Dois indivíduos, um portando uma pedra, chegou próximo ao local onde a vítima foi encontrada e arremessou uma pedra. Após 30 minutos, esses indivíduos retornaram ao local, perceberam que a vítima ainda estava com sinais vitais e executaram com pauladas. Ademário era morador de rua e conhecido por Baianinho pela vizinhança. De acordo com a polícia, a vítima natural do estado do Pernambuco teria envolvimento com o tráfico. Era costume, conforme contato com testemunhas aqui do local, que ele dormia aqui na rua mesmo e era envolvido com uso de drogas, tráfico de drogas aqui no bairro mesmo, Jardim Kennedy. De acordo com os moradores, a vítima acostumava ficar no local e não trazia problemas. Na realidade, ele é muito conhecido, ele sempre vem aqui em casa pedir comida, ele passa, às vezes eu dou algum dinheiro para ele, ele varra a calçada para mim, apesar dos problemas dele, mas era um cara bom. Ainda segundo a polícia, um jovem de 22 anos foi preso suspeito pelo crime, mas a motivação ainda é investigada pela polícia. Olha, é o negócio é o seguinte, eu se eu tenho a caneta...